Moradores da Boca do Rio, em Salvador, fazem protesto pedindo justiça para a morte de duas pessoas em um ataque no fim de linha do bairro. Eu não tenho mais a minha irmã. Eu não tenho mais a minha pequenina que eu vi nascer. Funcionários do INSS entram em greve na Bahia. Em Salvador, os únicos serviços hoje foram as perícias que já estavam agendadas. Mas nas principais cidades do interior do estado, os atendimentos ocorreram normalmente. Conflito no leste europeu deixa o pãozinho mais caro nas padarias de Salvador. Aumenta bastante o orçamento da pessoa, né? A gente diminui para não deixar de comer, né? Se comprava 10, compra 5. Feira de Santana é a oitava cidade baiana a desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos. No futebol, a repercussão dos jogos de ida das semifinais do campeonato estadual. Em sorteio, define os adversários dos três clubes baianos na Copa do Brasil. Hoje é segunda-feira, 28 de março, e o BATV já está no ar. Olá, boa noite. Você que vai à padaria já percebeu, né? O pão está custando até 20% mais caro em Salvador. O preço disparou por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, que são os maiores exportadores de trigo do mundo. Aqui no Brasil, a maior parte do trigo consumido é comprada na Argentina, mas o conflito no leste europeu impacta no mercado global. A gente fica por aqui para rever as nossas reportagens. É só acessar o João Bahia. Outras notícias no Jornal da Manhã, bem cedinho, às seis da manhã. Uma boa noite para você. Continue se cuidando. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.